O Internacional é o seu filho do mundo Eu sei que eu podia ter sido melhor Se eu desse mais amor Se não falhasse tanto assim Com melhor de mim Agora isso tá pior Porque tem muita dor Eu não queria que fosse assim Amor, amore Não queres mais? Eu peço mais uma chance Eu e do fundo do meu coração Porque eu te amo Não queres mais? Eu peço mais uma chance Eu e do fundo do meu coração Baby, perdona-me Perdona-me Baby, perdona-me 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 Tchau, tchau.